Boa noite senhoras e senhores E aí, primão no busão? Seguinte Lembra que a semana passada eu fiz um vídeo falando da feira noturna de Santana de Parnaíba? Eu fiz esse vídeo na sexta-feira, na verdade Sexta-feira passada Tava falando lá da feira noturna que tem lá no centro de Santana de Parnaíba Pois bem Eu vou levar vocês até a feira noturna que tem aqui na região da Fazendinha Que fica mais próximo a minha casa Hoje é quarta-feira, né meu? A feira noturna da Fazendinha é de quarta Então, deixa eu abrir aqui Porque eu tô vendo que tem gente atravessando ali E eu de viseira escura quase não enxergo Enfim Então eu vou mostrar pra vocês como que é E se der certo, cara A gente filma um pouquinho lá de dentro da feira Ó, tá vendo esse monte de carro parado aqui? É tudo por conta da feira, mano Tá vendo essa fila de carro aí, ó Olha só A feira Tudo bem que tem umas pessoas que aproveitam pra tirar uma onda, né mano? Mas olha lá Ah, vou aproveitar pra parar minha moto ali do lado daquela Falcon, tio Vamos ver se dá, né mano? Então, ó Cês tão vendo? Tudo Feira noturna Ó o tiozão com a melancia aí Enfim Vou Olha o tamanho, velho É maior do que eu esperava, inclusive Tamanho da feira Então Eu vou procurar um lugar aí Um espacinho pra eu poder parar A motoca E já volto aí falando com vocês Então, galera É o seguinte Estamos dentro da feira Aqui, ó Pastel A barraca de pastel aqui As novinhas, né? Vamos ver se as novinhas entendem o que eu quero passar Aí eu queria passar pra lá, mano Mas Não vai dar Então vamos pegar o caminho da roça, né? Mó galera, tá vendo? E os caras fechou, mano Ó, o Dudu tá aqui, mano Aquela 750 da Honda ali É do Dudu Camarada Enfim Então é isso aí Feira noturna Santana de Parnaíba O bagulho virou ponte Tira a galera, né, meu? Pra vocês verem que o bagulho virou ponte, mano O bagulho lotado Mó galera Enfim Então se não tem na sua cidade Faça a proposta aí Pro seus governantes Aí Pro seus vereadores Leva lá pro executivo Pro legislativo O pessoal fazer Porque é legal Isso aí Aquele abraço Ó, tem até uns cavalinhos ali, ó É o cunha do meu irmão Então é isso aí, rapaziada Aquele abraço E até o próximo vídeo É o cunha do meu irmão É o cunha do meu irmão É o cunha do meu irmão